Sou Adelaide, Bernardo Marques. Tenho 79. 79 anos, ok. E faz anos no dia 10 de outubro? No dia 17. 17 de outubro? De outubro. Nunca andei na escola. E diga-me uma coisa, e nasceu aqui em Penha Gracia? Nasci em Penha Gracia, casei cá, estou cá, estive com os filhos. Portanto, durante toda a sua vida permaneceu aqui? Toda a minha vida estive em Penha Gracia. O meu pai era trabalhador, tiveram muitos anos no forno, ele ia à lanha, a minha mãe era à forneira para cozer o pão. E onde é que era esse forno? Era lá embaixo, era o forno do meu. Mas aqui em Penha Gracia? Em Penha Gracia. E então os seus pais trabalharam sempre, portanto... No forno. E o meu pai já andava a trabalhar para onde quer, antes iam ao ouro, quando iam para o rio, iam ao ouro, quando chovia que vinham a turvoada, dizia-lhe, agora você vai encontrar o meu pedrinho de ouro, ali a ver a agulha, você encontra o meu pedrinho de ouro. Para nos governar, que antigamente era muita miséria. Mas em que rio é que eles iam? Nas rio nosso, no rio Pansul, que é o rio de Penha... E chegava a encontrar alguma coisa? Encontrava pedrinhas de ouro e assim... Que giro. Encontrava. E depois onde é que eles vendiam o ouro? Aos olivos que vinham cá. Ah, então havia olivos que vinham cá à terra? Sim, a Penha Gracia. De propósito para... A comprar o ouro e a vender. A vender o ouro. Cordões, brincos, anéis... Como é que era a vida nessa altura? A vida era muito difícil. Era muito difícil, muito difícil. Como é que eram as condições de trabalho dos senhores? As condições de trabalho eram muito... Pouco, sim, havia muito pouco... Muito pouco trabalho. Era trabalho... Nessa altura, devia-se a trabalhar. Um dia íamos a cartar-se de trume para os senhores. Outro dia íamos a... Buscar a pedra para fazer uma casa para outros à cabeça. De onde já era muito... Outra vez andávamos a regar árvores, a cartar a água com os cantares à cabeça. A dona Adelaide começou a trabalhar mais ou menos com que idade? Lembre-se. Aí, os meses... Três, catorze anos. Então, até aos treze, catorze anos, ia ajudando em casa... Estava em casa a criar os irmãos mais novos, que nós éramos oito irmãos. O seu primeiro trabalho, com treze, catorze anos, foi a fazer o quê? A trabalhar, assim, um dia para uma pessoa, o outro dia para outra pessoa. E quais é que eram as pessoas daqui da terra? Há aqui as pessoas, porque aqui é o pai do senhor Mário, mas do momento de trabalho. Acartamos pedra e eu mais uma rapariga lá de baixo. Ali para eles fazerem uma casa, ali no sítio que é a Churnica, ali para o caminho de fundo. Passávamos o rio para cá e para lá, todo o dia a cartar com uma pedra à cabeça para cá e para lá. Então esse foi o seu primeiro trabalho, fui a catar pedras... Pedra e estrumo para as oliveiras. Então, e diga-me uma coisa, lembra-se de quanto é que recebia nessa altura, ao dia? Só ganhávamos de... Cinco escudos. E trabalhava de solo a solo? Solo a solo. E as condições de trabalho como é que eram? Eram muito duras? Ah, eram. Só era ir comer o almoço e tornar a trabalhar. Desde que nasceu ao solo, limpa é que se punha. E lembras-te o que é que comia nessa altura? O que é que almoçávamos? Ah, o que é que almoçávamos? Ai, feijão frato, que é, nós chamávamos feijões pequenos. Apanhávamos de... Não havia... Cá não plantavam covos, nem saneavam só o rico. Já que vinham os terrenos, os pobres não tinham nada. Os pobres andavam sempre a trabalhar para os quatro, cinco ricos que havia em Penha Gracia. Tinham terras que depois davam emprego? Tinham terras, por exemplo, como era aqui o padre e o senhor Mário. Ele era... Trabalhava na forja, que ele também trabalhava, nunca era senhor, mas dava trabalho a muita gente. Até qual é que era a relação entre, digamos, os patrões e os trabalhadores? Era boa aqui na terra, nessa altura? Ah, era trabalhar. Tínhamos que trabalhar. Se era arrancar a mata, era arrancar a mata. Se era fazer outra coisa, era tudo. Era apanhar a zetuna. Quando era no tempo da zetuna, apanhar a blotra, descalço andei, descalço e em pé para os meses de oito anos. E depois ainda começámos, íamos para a Espanha, à zetuna, arrancar a mata, passávamos o rio. E às vezes quando vínhamos para cá, ainda os guardas tiravam as coisas que lá trazíamos. E o que é que traziam de Espanha? Às vezes o pão, outra vez umas coisas calqueiras, mas os guardas tiravam tudo. E porquê que os guardas tiravam? Não sei, era contrabando. Mas chegou a conseguir passar alguma coisa por aqui sem os guardas lhe tirarem? Ah, quando passávamos que nos encontrávamos, nós vínhamos sempre no caminho. Pelo caminho e íamos, trazíamos os cestos à cabeça, que levávamos, que as mantas para dormir, íamos com a panela para fazer o comer. E normalmente escondiam as coisas que traziam de Espanha? E ou depois escondíamos as coisas assim, às vezes trazíamos, criámos lá a vial, como há quê? Sandalhas de borracha, que lhe chamavam lá para cá, de borracha. Trazíamos umas calçadas e escondíamos outras para trazíamos para andar umas calçadas. Lá na Espanha sempre houve mais do que em Portugal. Nós aqui nas aldeias eram pobrezinhas. Havia alguns guardas que vos deixassem passar, que fizessem vista grossa ou geralmente tiravam sempre? Não, não, tiravam sempre. A dona Adelaide ia à Espanha para trabalhar. Trabalhar, andámos para lá aos meses e ao fim daqueles meses lá que dínhamos. E onde é que dormia? Lá nos palheiros da palha, onde dormiam as vacas e os burros. Ah, e sempre lá andávamos um mês, dois meses, para aí assim, à Zetuna. Não, não é? Íamos para lá, andávamos para lá muito tempo. E aí nesse trabalho recebia quanto, mais ou menos? Aí já não me lembro quantas pesatas nos pagavam. Se eram dez, se eram... Aquilo era dinheiro espanhol, eram pesatas. Como é que depois convertia-o ao dinheiro? O dinheiro trazíamos o espanhol e ao pescar, comprava-o, não é? Ah, comprava o mesmo dinheiro cá em... Ok. Sim, comprava-o. E como é que ia daqui para a Espanha? A pé. Passávamos o rio e ao pesco, cávamos. Quando se acabava o trabalho, a Zetuna, por menos a Zetuna, ainda lá foi mais poucas. E geralmente, que altura do ano é que era? Ah, era... Começava-se que... Era em novembro, começavam a Zetuna. Pela altura do inverno, mais ou menos. Era, era a Zetuna. E que idade é que a Donald Light tinha quando começou a ir à Apanha da Zetuna? Ah, e para aí já tinha aí os meus 15 anos, 16... Quando íamos lá para a Espanha já tinha aí esses anos. Portanto, digamos que até aos 16 anos esteve a trabalhar aqui? Sim. E também ia fazer esses biscatos, digamos assim... Também, ou depois saíamos para... Ou depois já ia, quando tinha essa idade, quando acabava aquilo... Saíamos lá para o Ribatejo, a fazer invernadas, andávamos para lá às vezes seis meses, 20 anos. Quando ia à Espanha nessa altura? Existiam muitas diferenças ou não? A Espanha era melhor. Era mais rica. Pagava melhor. Ganhávamos, não sei se era cinco pesetas, e dávamos ao país de um litro de azeite ao fim da semana. Dávamos o azeite. Portanto, as condições de trabalho eram melhores no Espanha. Eram melhores do que cá. E para ser que as pessoas também aproveitavam e iam também... Íamos para a Espanha sempre para a Zetuna, íamos para lá muitos anos. E já agora diga-me mais uma coisa. Também voltavam a pé, depois da Espanha para a Penha-Garcia? Sempre a pé. Sempre a pé. Não, não. Só houve uma vez o transporte. Quando fomos a colher algodão, que era ali para Moraleca, ali já nos vinham a buscar a Espanha e nos levavam para lá. Mas daqui para a Interrevera, ao Rio Veres, íamos a pé. Não, aí já andávamos de calços. Há coisas que eu tinha as chandáudias das famílias. Aí já não andávamos de calços, fui até aí aos oito anos e assim. Depois, quando começamos a trabalhar, já ganhávamos para comprar já para gatas espanholas. O Contrabando era aqui um traço da região, nessa altura? Era, era. O que é que nos pode dizer sobre isso, dessa altura, do Contrabando? Eu lembro-me do Contrabando. Muitas mulherzinhas ainda iam lá, levavam ovos, levavam coisas para lá e ao país traziam outras coisas para cá. E geralmente as pessoas eram apanhadas? Ah, então as apanhavam, tiravam-lhe as coisas. Mas as pessoas, mas havia gente que conseguia passar com as coisas para aqui também? Ou geralmente eram apanhadas? Também passavam, também passavam. E geralmente o que é que passavam? Eram então os ovos? Ah, não, para cá, para lá levavam ovos. Sim, e para cá? E para cá traziam pona, que era bombazina para os homens fazer as calças e elas embrulhavam-se assim nela e vestiam as aquelas saias grandes para passarem assim que aquela, que as coisas traziam assim a roupa para vindarem. Muitas mulheres fizeram isso. E não, na minha altura já não. Mas ó, depois começou o outro, o do café, com os cavalos. Então o meu marido ainda foi muitas vezes. Ainda foi a Espanha também? A passar o café. E o que é que ele contava dessas experiências? Ele comentava consigo alguma coisa dessas experiências? Ah, então levava os cavalos e carregavam-nos cá de café. E às vezes tiravam-nos os espanhóis que... Mas então, ou seja, ele trazia o café ou levava o café? Levavam-nos para a Espanha. Daqui levavam o café. Era contravão. A região da Espanha, sabe-me dizer? Iam ali para Calçadilhas. Perfeito. Para aí, aqui, vendou o café, para Calçadilhas. E o seu marido, então, costumava também fazer isso com o café? Ah, e deram lá uma malha bem grande. E tiraram-lhe tudo, o café, o cavalo, tudo, e ainda lhe bateram. A Guarda Civil? Há alguns 50 anos. Pois. Portanto, década de 50, década de 50, 60, por aí. Por aí, fui assim. Então o seu marido levava café e depois trazia o quê para cá? Nada. Não trazia nada, portanto era só o café para... É, só levavam para lá. O café havia, cá estava toda a gente no Campo Amorário e havia pessoas que tinham, pagavam, tinham um posto de café lá e iam lá, os senhores do café lá do Campo Grande, ou o que era, aqueles, traziam o café, não me lembro como é, o que é que se chamava. Campo Maior? Sim. Ok. Então eles traziam o café de Campo Maior para aqui? Na carrinha, levavam para trás e depois eles descarregavam lá e levavam o café. Para a Espanha. E sempre no registro do contrabando? Nunca com licenças nem... Não, 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 era sempre o contrabando. Quanto é que o seu marido ganhou? Ah, não sei, isso não sei. Ele não partilhava consigo? Partilhava, mas eu já não me lembro. E até às costas foram lá. Até às costas ele foi a vim do café. Ali para Moraleca, por ali, um a pé e passavam o rio, levavam... Portanto, um vez... Trinta quilos às costas. Portanto, por vezes ele não levava o burros, também levava o café às costas. Também. Ok. Também lá fui. E nos cavalos também andam muito tempo. Ah, e também chegou a ir a Espanha levar café? Eu nunca fui. Eu nunca fui a levar cafés. Ah, ok. Eu só ia a trabalhar. Ok. Pois já... Mas isso já... Eu só ia para lá a trabalhar. Mas já agora, como é que eram as viagens? As trabalhadoras davam-se bem entre si? Ah, tudo. E meio alegres cá agora. Quando chegávamos para o Zé, que íamos carregadas, levávamos as coisas. É, todos cantavam para o caminho e tudo ia alegre. E eram mulheres ou eram homens? Eram mulheres e homens e tudo. Mas quando íamos para a Zé Tuna, eram os homens e a Zé Tuna já estavam quase tudo no chão. Pois. Quando iam lá, os espanhóis apanhavam mais tarde e já estava tudo no chão. Já que tinha acabado, quando íamos para lá. A partir dos 16 anos, que trabalhos é que foi fazendo também? Ou pois íamos para baixo, para o Ribatejo, para as invernadas, andam por muitos lados. O que é que é uma invernada? Ah, andávamos nas vinhas. Andávamos a raspar, a cavar erva, e depois a curar as vinhas, os homens, e a gente estava a ler água para eles, nas máquinas, para curarem as vinhas. E nessa altura já era casada? Ainda não, ainda era solteira. Como é que ia para o Ribatejo? Ia de carroça, ia de trânsito? Não, não, já íamos de autocarro. Já íamos de autocarro. E geralmente passavam quanto tempo no Ribatejo? Ah, era três meses, aí três vezes quatro, ou depois íamos para a Vindima. E os padrões davam um sítio para dormir? Sim, sim, davam dormida, tinham lá, tinham assim, lá nas quintas, onde a gente andava, tinham casas próprias para a gente morar. Vinte escudos, nós aí era escudos, não eram eras, as eras já vieram tarde. Mas vinte escudos. E quando comecei a trabalhar, a primeira jornal que ganhei foram cinco escudos, ou depois ganhamos muito tempo cinco escudos, ou depois fui lá para cima, a Pimpilhoja da Serra, lá por lá de cima, que andavam para lá a cortar mato e a sanear pinhos, aí já pagavam a catorze escudos. Mas ao dia? Ao dia. E no Ribatejo e na Bambilhosa da Serra também trabalhava de sol a sol ou já eram oito horas? Não, ainda era de sol a sol, ou ainda não eram oito horas. Pois. Enquanto eu fui solteira nunca trabalhei oito horas. E aí, como é que eram, no Ribatejo, como é que eram as condições de trabalho? Também eram duras? Não, eram melhores. Aí andava-se melhor. Ora, era na Vindima, a gente andava a apanhar as uvas, cortava as uvas, levava-se para... Os baldes cartávamos para os tratores, para as meninas e íamos em agosto, agosto de setembro. Portanto, na altura do verão? Era. Mais ou menos. Na tempo das Vindimas era em agosto, setembro, eram as Vindimas. E até outubro também, ou não? Outubro, ou depois já começava, se acabava isso, até outubro, e depois começava já a azeitona e assim, partir para aí. Ok. As pessoas tinham noção que viviam num regime ditatorial? Era. Era num regime diferente. Mas as pessoas tinham... Quando eram no tempo do Salazar, era... Isso. Mas as pessoas tinham essa noção de que... Trabalhávamos assim. Por exemplo, a PIB, aqui na Terra, existia? Isso também existia. E as pessoas sabiam quem é que eram os elementos da PIB? Mais ou menos. Desconfiavam das pessoas. A gente tinha um desacoitelário e as pessoas... Nós aqui, como andávamos a trabalhar e assim, não... Não havia... A gente nos metia com ninguém, não falávamos na política, não... Havia aqui alguma... Não se podia falar. Alguém ou algum movimento de pessoas que fosse mais reivindicativo? Nessa altura? Não. Portanto, sempre foi uma terra calma, digamos assim. Só assim, quando eram nos domingos, que os homens haviam muitas taberninhas aí nessas ruas. Há que traziam uns aragatas, uns com os outros, quando sempre adaptavam, eram... Mas então, mas do ponto de vista da política, ninguém falava? Não, ninguém falava. Ah, ok. Nisso da PIB ninguém falava. Ok. Festas? Era o São João, fechavam o São João, fechavam era a Páscoa, era o Natal, eram as tradições de cá. Ah, depois faziam as festas da igreja religiosas, faziam aquelas festas que eram do São José, do Santo António, era assim... E geralmente haviam bailos? Havia bailos. Havia um salão, havia bailos. De primeira, quando eu ainda era miúda, não havia, faziam numa casa qualquer, faziam as danças. Isso faziam muito. Advertiam-se muito. E mais ou menos, quantas pessoas é que iam a esses bailos? Sabe-me dizer, mais ou menos? Ah, iam, nessa altura, iam muita gente. Só aqui da região ou vinham pessoas de fora também? Não, não, era cá só da aldeia. Cá só da aldeia. Ou depois, quando começou, já mais... Começaram a fazer um salão, ali na tapada, puxeram esse salão, então já vinham daí, desses arredores, já vinham, já, os rapaziadas, já vinham cá. Os bailos. Faziam nos domingos. Todos os domingos havia bailos. E diga-me uma coisa, e se nesta altura há algum tipo de associação, como por exemplo um rasco folclórico ou... Havia uma mulherzinha que era a Tia Catarina Chitas, essa que às vezes ainda fazia, ainda andava, ainda andaram na altura a ensinar os novos, para fazerem um ranchozinho e assim, mas... Mas então não existia nenhuma associação? Não. Não existia nada. Não. Casa-se com que idade, dona Adriana? Puxa-se de bente e depois deram... Deram-lhe baixa? Sim. Ok, ok. E ele não foi... Não, depois não quis deixar o prato, tinha apenas e depois mandaram-lhe para... O que é que ele fazia nessa altura? Onde é que ele trabalhava? Ah, era trabalhar no campo. Trabalhava também no campo. Também no campo sempre, trabalhou no campo. E a dona Maria quando... Ah, é a dona Maria. A dona Adelaide quando diz que trabalhava no campo era na terra de outros senhores, certo? É, claro. E tinha também a sua terrinha, ou o seu pedaço de terra? Não, não. Antigamente não tinham terra. Só desde que emigraram, há que os pobres começaram a ter terra. Desde que foram para a França, há que cada um começou a comprar o seu bocadinho. Ou mais cá, foi sempre muito miséria. Só os ricos há que tinham a terra e depois plantavam covos e assim os pobres não tinham onde plantar nada. Eles semeavam batatas e feijão um pouco, mas era assim nos coitos e a gente ia para lá trabalhar. Então, mas o que é que se plantava mais aqui nas terras? Aqui era covos. Covos? E labos que semeavam. E... Tudo para comer cá. E trigo? Trigo, também semeavam, semeiam, as terras que estão... E chafávamos no verão, íamos a chafar, era tudo plantado, não havia acalipos, não havia mato, não havia pinhos. Claro. Estava tudo limpinho, só havia sobreiros. A dona Adelaide falou-me aí de um forno do seu avô, certo? Também o usava nessa altura, ao forno do seu avô? Era a minha mãe, que estava no forno. E o que é que a sua mãe costumava fazer lá? Era a forneira, davam-lhe um pão, cada pessoa cozinha. E ela forneava o forno, meia pá, já ia à alanha. E quanto é que a sua mãe costumava cobrar, mais ou menos, pelo uso do forno? Um pão, davam um pão cada cultura. Davam um pão cada uma, ok. Pagavam apoia, chamava-se apoia. Apoia, exatamente. Pois, nessa altura, cozinha muita gente. Estavam no campo e vinha tudo a cozinha, havia muita gente. E semeavam muito cá, semeavam muito, chefavam muito. No verão, trigo, santeio. E moinhos, existiam muitos aqui na região? Muitos. E o que é que moíam? Era, essencialmente, o trigo? Moíam tudo, o trigo, o santeio. O descasco de arroz, também chegavam a fazer ou não? Ah, que eu não havia. Não? Por exemplo, os seus pais tinham licença para usar o forno? Tinham, tinham alvará. Tinham alvará, ok. E as pessoas dos moinhos, também tinham alvará para produzir? Tudo tinha para irem alvará. Ou seja, o contrabando não chegava à questão dos moinhos nem da farinha? Aí estava tudo licenciado? Aí estava. E a sua mãe, nessa altura, também cozinha pão para vender? Não, não, não. Só para subsistência própria? Era só... Só coziam as pessoas. Ainda havia padeiras a cozer para venderem. Mas tinham de pagar. E as padarias eram aqui, em Penha-Gracia? Eram padeiras que coziam nas casas e levavam e coziam. Não havia cá padeirias. Padeirias já as fizeram ainda há poucos anos. Lembra-se do tempo da Segunda Guerra Mundial, das cheias de racionamento para ir à comida? Não. Já não se lembra dessa altura? Não se lembra. Isso não me lembro. Lembra-se do dia 25 de Abril de 1974? O que é que nos pode contar desse dia? O que é que estava a fazer? Como é que... Olha, estava no forno. Já aí estava no forno. No forno, além que eu já tinha os meus três filhos. Porque a mãe nova já tem 52. Portanto, aí nessa altura já era a dona Adela a gerir o forno. Já estava eu no forno. Perfeito. A ganhar a apoia. A apoia. E cozíamos para as pessoas que estavam no campo, até a minha filha mais velha cozia para um homenzinho, que todas as semanas ia levar o alqueiro da coisa, ela peneirava e amassava e cozia o pão para aquele homenzinho, todas as semanas. Então, mas do que é que se lembra do dia 25 de Abril, então? Ah, estavam, eu não sei, não sei se tinham lá um rádio ou não sei o que era, uma coisa assim. E aquilo abalou tudo, nunca mais. Só vi nada, televisões ainda. Claro, claro. Nós não tínhamos, só as primeiras televisões, uma que veio, foi para a casa do povo. Que era, aí a tudo lado. Eram, depois começaram a vir para os cafés. Eram nos cafés. Eu, quando tive a primeira televisão, já a minha irmã, estava, fui para a França e é lá que me trouxe de lá uma. Ah. E aí eu fiquei com os filhos dela e estavam no forno. E a televisão era a cores? Ou era a pátria? Não, não, era a prata e branco. Ainda não há cores. Pois, exato. E eu onde vi a primeira vez a televisão, fui na Golgão. Andávamos lá, para lá a trabalhar. Íamos a passar, fomos às cumpras e ao pé passamos assim numa janela de um café. E dizíamos assim, ah, olha, está lá a televisão, estava a dar a Nossa Senhora de Pátima, estava a dar a Nossa Senhora de Pátima. Ah, ainda se lembra do que... Fiz lá. E aí tinha 14 anos. Sabe-me dizer se, por exemplo, depois do 25 de Abril, a tropa chegou aqui a vir fazer alguma dinamização cultural ou alguma coisa desse género? Não, aqui não. Ok. Aqui nunca tem razão de nada. E acho que... Nós aqui ficou tudo calmozinho. Pois. Então não se sentiu muito o aval de Lisboa aqui? Não, não, não. É que nós não sentimos nada. Não havia televisão, não havia, só tinha mais visões. Algum rádio ou assim, mais nada. Claro. Acha que as condições de vida e de trabalho melhoraram a seguir ao 25 de Abril? Ah, melhoraram muito. O que é que na sua vida melhorou a seguir ao 25 de Abril? Melhorou mais, a gente tinha mais liberdade, já podia falar, já podia... Era uma coisa já diferente. Já foi uma coisa diferente. Mas quando era nessa altura ninguém falava em política, ninguém falava nada nessa altura. Ou depois já havia mais televisões, já havia mais coisas, já as pessoas falavam mais. Passou a receber mais depois do 25 de Abril ou manteve o mesmo salário? Não, ou depois já aumentou mais. Pois. Ou depois já aumentou mais o pão, já aumentou mais as coisas, porque o pão também já era barato. E era assim, ou depois subiram mais os jornais, os homens, ou depois já pagavam 25 escudos, outros já ou depois já era 30, já começaram a ganhar mais dinheiro. Nessa altura o pessoal do campo foi muito protegido nessa questão do aumento no salário? Pois, fui, fui. Por isso é que eu lhes estava a perguntar. Um bocadinho mais. Depois do 25 de Abril dedicou-se ao forno da sua mãe? Da sua mãe, que era do seu avô, que depois chamou a sua mãe? Não, eu não estive no forno deles. O peixe já estava cá num forno em cima, que está ali ao pé do pelourinho, que é a casa da Regina. Ainda lá estão e o forno em pé dentro, elas não se mancharam. Mas o forno não é seu? Eu e isto há uns anos. Não, estava a trabalhar para os avós dele, da Regina. E o que é que fazia nesse forno? Fazia as fornadas? Era as fornadas e as pessoas iam a cozer. E o peixe era, o meu marido ia à alanha. E eles punham os burros, ou os machos, para trazerem a alanha. E o peixe era, eles punham a metade e o pão era a metade para eles. Metade era, coziam duas pessoas, era o pão para eles e o pão para mim. Portanto, ainda lhe pagavam a apoia. Era assim, pagavam a apoia. Então e o que é que aconteceu ao forno da sua mãe? Era do meu avô. Ao seu avô, sim. Ah, depois, meus avós morreram, depois aquilo herdaram, lá herdaram uns, porque a minha tia, com ele, depois, já não cozei. Portanto, caiu em desuso? Eu nunca lá cozi nele. Ok. Eu só lá estive enquanto fui miúda. Depois, o forno eu desistia. A sua vida foi muito a trabalhar no forno? Muito a trabalhar no forno deste que me casei. E queria-me no forno, que estava a criar os meus irmãos e a minha mãe estava no forno. Mas diga-me uma coisa, a dona Adelaide fazia pão também para vender, ou não? Oh, depois já comecei a fazer pão, já mais tarde. Por volta de que altura, lembra-se? Foi do 25 de Abril, mas bastante mais. Década de 80, talvez, ou década de 90? Para aí, é assim. Década de 90, bom. Vendia-o aqui na região? Era, era, vendia-se aqui. Há pessoas que não coziam e compravam à padeira. Chamavam aquela para a padeira. Não, as padeiras já coziam ao pão e vendiam às pessoas. Eu, depois, não cozia. Primeiro fui o forneiro. Depois já comecei a cozer para vender. Ah, então e a partir de que altura é que começou a cozer para vender? Ah, já, sei lá. Já tinha aí os meses 45. Então, mas tinham uma padaria ou vendiam? Não, era no forno. Ah, ok, ok. Vendia mesmo lá, diretamente no... Vendíamos no forno e as pessoas vinham a buscar pão. Para aí, as aldeias que não coziam, vinham com o pão. E a gente cozinha. E geralmente que pão é que fazia? Era pão de trigo. Pão de trigo? Sim. Portanto, broa não fazia? Não, aqui nunca se faz broa. Aqui não era terra do milho. Ainda faz pão de trigo e santaí. E ainda vende hoje também? Ainda, aos domingos. Por exemplo, do ponto de vista da paisagem, o que é que mudou na paisagem? Ou existiram novas casas construídas? Sim, sim, construíram muita casa, muita... Penha Gracia era só um bocadinho e depois dos emigrantes emigrarem, tu te fez uma casa, fez Penha Gracia muito mais moderna. E diga-me uma coisa, a aldeia cresceu para cima ou para baixo? Para baixo. Portanto, aqui em cima é, digamos, a fundação da aldeia, é isso? Pois, aqui em cima fizeram já muitas lá para cima, mas poucas, todas, poucas casas cá fizeram para cima. E em relação ao rio, quando se fez a barragem, houve o rio, como é que, o que é que mudou no rio? Ai, o rio, o rio está tudo cheio de salgueiros, nem parece um rio, parece uma mata, eles não deixam cortar aquelas coisas, era um rio muito bonito, depois de fazer a barragem já que se encheu tudo de árvores. Portanto, tu acha que o rio, então, foi uma das principais modificações que ocorreram aqui ao longo do tempo? Pois, era, não, o rio não, não acho bem estarem em tantas árvores no rio, era um rio tão bonito, tinha tantas pedras lavadinhas ali a correr a água, tão clarinha, a gente ia a lavar para lá, não havia, não tínhamos máquinas, íamos a lavar para o rio, gostávamos de lavar, logo agora diz que a margem onde nós lavávamos, para ali diz que tem lá só salgueiros grande, diz que, ah, então era uma, ali aquelas pecerras tão lavadinhas, tão bonitas. Então não existia nenhum tanque público aqui para cima? Não tínhamos lavador, lavávamos sempre no rio. Já agora, quando é que a água canalizada chegou aqui a Penha-Garcia, lembra-se? Ai, fui, foi do 25 de Abril e bastante depois, e bastante, já eu, quando andaram a fazer cá os desgotos para cima, andávamos nós, mais os meus filhos, andávamos para o Pepino e Moraleca, quando começaram, quando andavam cá a meter a água. Portanto a água canalizada só chegou aqui muito tardiamente? Muito tarde, muito tarde, fui ao pescador de máquinas de lavar, senão, nós íamos à fonte, ou lá em baixo, ao rio, que havia lá a fonte, está lá ainda, à fonte. Assim, associações que reúnam a população, há assim alguma queira destacar ou não há, assim, nenhuma associação? Não há assim nenhuma, tinha um rancho, e eu e o Pesca arranjaram os cavaquinhos, ou menos. Então tirando o rancho não há assim mais? Não há mais coisas nenhumas. Como é que a dona Adelaide olha hoje em dia para a sua terra? O que é que destaca da sua terra? Gosta da sua terra? Eu gosto da minha terra, fui cá criada, fui, nasci cá, casei cá, estive cá sempre. As pessoas irem-se embora da terra mais para as capitais, acha que é um problema aqui da... Ah, é, só fui as pessoas novas já que saíram, assim, mais os velhos que eram cá todos, mas agora vão morrendo. Pois. Vai ficando menos, mas eu gosto da mesma da minha terra. E quando vêm os turistas, também dizem, tem cá uma terra tão bonita, aquela parte de trás, e é? E é uma parte bonita. Fica toda a baidão. Ali é a parte, diz que é.